O vereador Anderson Branco, de Rio Preto, do PL, virou réu na Justiça Federal após ser denunciado pelo Ministério Público por ter induzido e incitado aos crimes de racismo e homofobia. Segundo a denúncia feita pelo Procurador da República em julho de 2021, o vereador fez uma postagem nas redes sociais mostrando uma imagem que incitava os seguidores. Na ocasião, o parlamentar publicou a imagem de uma garra de demônio que simbolizava a comunidade LGBTQIA+, com as cores do arco-íris, sendo impedida por um punho ao tentar alcançar a figura de uma família. Além da frase, na minha família não. Em março do ano passado, o Ministério Público Estadual fez a denúncia que foi acatada pela Justiça. Pois é, e nós entramos em contato com o vereador que diz não estar informado oficialmente sobre o assunto. Se condenado, o branco pode cumprir pena de dois a cinco anos de prisão. Vale lembrar que ele mantém o cargo como vereador.